A Óticas Mirna está com tudo, né Rodrigo Faro? Aqui tem as melhores marcas de armações e lentes, atendimento personalizado e preços imbatíveis. Tudo feito em laboratório próprio para garantir a excelência na qualidade. Vai comprar seus óculos? Confie em quem tem experiência e é especialista no assunto. As últimas tendências em óculos de sol e, claro, tudo super facilitado para você ter o melhor. Vem pra cá! Óticas Mirna, desde 1984. É onde você vê bem e é bem visto.